Música Boa tarde, boa tarde meu povo Olha, tô indo na casa de auxílio agora Levar umas compras pra ele lá Só, abagaceira Tem que pressionar uma caminhoneta imediato Eu tinha o caçamento de fazer um fiado grande Não dá pra nada, e baixa ainda Baixa, muito baixa o carro, bate em todo canto Tem que comprar uma caminhoneta É o jeito, é o jeito, é o jeito Vamos fazer um fiado grande aí no banco Vamos ver quem é Eita, tem que comprar, tem que comprar Boa tarde, pessoal Olha com quem eu tô aqui, ó Com o seu auxílio É, seu auxílio e as feras aí, ó As minhas não estão dentro de casa Não querem aparecer hoje E aí, como é que tá? Tá bom? Hã? Cadê o menino? Tá dormindo Tá dormindo? Tá dormindo, né? Tá dormindo, tá dormindo É isso aí, pessoal Eu vou vir trazer aqui Uma compra parcial auxílio E surgiu um terreno pra ele comprar A gente vai terminar a casa da dona Damiana Pra que a gente venha atender essa família Que tanto precisa, certo? Só mais um pouquinho de tempo Que eu vou contar a história dele todinha pra vocês Da dificuldade dele junto com os filhos deles É só esperar mais um pouquinho E uma coisa de cada vez, né? Pra que a gente possa atender Seu auxílio junto com os filhos dele Certo? Então, como eu já falei a vocês Estamos esperando a resposta Da vaquinha Razões para acreditar E... Se Deus quiser Terminando a casa da dona Damiana A gente vai vir Atender o senhor auxílio Pra que ele adquira seu terreno Pra ele trabalhar junto com os filhos dele E... Fazer uma casinha pra ele Que ele não tem casa Mora de favor Certo? Esses meninos São dez filhos É... Ófão de mãe Né? A mãe dele Quando o Vitinho nasceu Ela faleceu Não é isso, seu filho? É verdade É verdade E ficou Os meninos Então Eu vou tirar aqui umas coisas pra você Vou fazer o agradecimento pessoal Que mandou umas contribuições pra você E vamos tirar aqui as feiras Pra vocês E ver pra vocês Certo? Ok Pega aqui, galerinha Galerinha do bem Eita, menina Pelo menos, seu auxílio É... Necessidade que você não vai passar, não Isso é bom, não, né? Ok, nós trouxemos, né? Muita coisa aí pro senhor Muita coisa mesmo Isso aí é... Isso aqui, ó Pessoal Pra você ver Isso aqui é Os inscritos do canal Reforma aqui Isso aí é vocês Que estão mudando a vida de muitas pessoas E trazendo felicidade pra pessoa Feira, passeio auxílio Não vai faltar mais comida pra você Que Deus quiser Até a gente construir sua casa Até você comprar seu terreninho E você ter onde trabalhar E tirar o sustento dos seus filhos Certo? Então vamos lá Pode ir Pode menino Vem com a menina Pega aí Pode pegar aí Pega aí Vou levar aí Essas coisas aqui não é Olha Pode? Pode? Olha aí, pode Pode? Pode? Então, assim Pega aí Olha Olha E aqui Aqui Diga aqui Eu posso Eu posso comer também, né Danone Tu gosta, Danone? Gosto Hã? Eu quero isso aqui, hein Hã? Eu quero isso aqui Isso é Danone Você gosta? Iogurte Iogurte Vamos aí Tá levando aí Agora eu vou pegar o seu Eu não vou pegar peixe hoje não Eu tô com um rinho meio Meio sofrido, né Fiz uma tomografia ontem Recebi o resultado hoje Acusou uma pedra no rinho Mas mesmo assim Tô aqui hoje Prestando conta com meus inscritos, né Tô doente, tô doente Mas não tô morto, né Tomei um buscopan E vim aqui fazer essas entregas Seu auxílio Se Deus quiser Logo, logo Já tô tomando a medicação É uma pedrinha pequenininha Tá incomodando Incomoda Mas por fé de Deus Vai dar tudo certo Não é? Então Vindo Tô pegando aí Tô pegando tudo aí Pra vocês Todos os limpeza Imagina, vou pedir pro senhor Pegar isso aqui Nossa, eu vou pegar pesando A noitinha depois Tá bom? Aí vai, nossa Levando aí Só Eita menino Essa escurra aqui é dona Damiana Essa dona escurra aqui É dona Damiana Salma aí, ó Vai ver se é dona Damiana E agora é pra lá Eita Então é isso aí Vem pra cá Mas já foi lá pra pedrinho Dá Eu vou agradecer aqui Essa pessoa aqui Que mandou pra vocês Essa coisa É Dona Verônica Da Espanha Ela mandou 939,94 Ela pediu pra comprar Uma parte de feira E dar uma parte em dinheiro Pra seu auxílio Certo? E assim eu vou fazer Essa pessoa Pediu pra não dizer nome Sou de São Paulo Da Lapa 50 reais Muito obrigado Roseli E seu esposo Antônio Carlos De BH Muito obrigado 50 reais Maria de Minas Gerais 100 reais Muito obrigado Ó Daí 50 reais Del 100 reais Obrigado Del Maria Cleusa É Cleusa mesmo É Cleusa 100 reais Muito obrigado E Dona Ana Lúcia 675 reais Pessoal Muito obrigado A vocês todos Por ter feito Essa contribuição Pra nosso amigo Irmão Seu auxílio Junto com os filhos dele Dez filhos Que ele tem Né? Mas graças a Deus Logo logo a gente Vai tá Concretando seus sonhos É você ter sua casinha Seu terreno Pra você trabalhar Com sua família Com seus filhos Porque eu sei Que você é trabalhador Pessoal O que mais me cativou Tá aqui Mas essa pessoa Ajudando ele Foi os vizinhos dele Na região aqui Quando a gente passava O pessoal Falaram muito bem De seus auxílios Um senhor trabalhador Humilde Simples Que precisa Que merece A gente ser ajudado Merece ser ajudado Por a gente Então Os próprios vizinhos Quando a gente não presta Até os vizinhos Sabe mali Aquele cabalão Não vale nada Né? A própria família Do cava Quando ele não cava Quando a gente não presta Né? Mas não Só assim é diferente É um cara humilde Batalhador Que já sofreu muito Eu sei da história dele E vou passar pra vocês Devagarzinho Eu vou contar toda a história dele Pra vocês Então acompanha o vídeo aí Hoje eu estou aqui Hoje é? Quarta, né? Hoje é quarta Quarta-feira Né? Eu vim Na força mesmo Porque eu digo pra você Eu tomei ruim Do rim Só que tá tudo dolorido ainda Porque quando A taca, né? O rim, né? A barriga todinha Ela fica toda Machucada Machucada Então Eu só tenho que agradecer Por você ter abrido As suas portas Pra gente Né? Você junto Com sua família Com seus filhos E eu peço a você Que espere só mais um pouquinho Eu concluir aquela casa Dona Damiana Que a gente vai dar 100% de atenção A você E a sua família E eu conto com a ajuda De todos os meus seguidores Se a vaquinha Se a vaquinha É online Ela fizer A vaquinha De seu auxílio A gente vai estar Contribuindo por lá Se não Eu vou pedir A ajuda a vocês Do meu canal A vocês Meus inscritos Pra nós ajudar ele Certo? Igual fizemos Na casa da dona Damiana Fui lá Encerrei as vaquinhas As doações Da casa da dona Damiana Por conta da vaquinha online Certo? Razões para acreditar Então Aqui não vai ser diferente Vou abrir o chamado Se Deus quiser Eles nos ajudar Como eles Têm um alcance maior E E é um valor alto Né? Então Fica aí Esse Esse discurso Sai pra vocês Que vocês Possam me entender também E eu só tenho que agradecer A Deus Primeiramente E segundo Aos inscritos Que estão na reforma aqui Que sempre estão me ajudando Sempre estão me apoiando Tanto em orações Como financeiramente Né? Apoio É Às vezes mandam mensagem Pra mim no Instagram E eu queria pedir Um apoio a vocês Também lá no meu Instagram Tô precisando de 10 mil seguidores lá Se vocês puderem Me acompanhar lá no Instagram Eu agradeço a vocês também Certo? Não é, Nick Então Aí, ó E aí, Vitinho Ô, alegria toda Tudo bom? Tudo bom? Hum? Tu tá bem? Eita Vai tomar um danoninho Que eu trouxe pra tu Aí Um danoninho bom? Tem um danoninho aí Que eu trouxe pra tu Não, tá lá em casa Você dormiu demais Pois é, Salsídez É Agradeço o pessoal E Deus abençoe cada um de vocês Agradeço a cada um de vocês Tô até sem palavras Não, né? Nem palavras Não é? Salsídez Eu Eu não ia falar isso não Mas eu vou falar Pra que outras pessoas também Que sirva de exemplo O João me falou Que sua filha disse Que nunca comeu tanto Na vida deles Que nem estão comendo agora Não é desmerecendo Nem humilhando Salsídez não É porque é dificuldade, pessoal É dificuldade Já pensou Um pai de família desse Com dez crianças Sem um emprego Sem um trabalho Só trabalhando de roça Ganhando cinquenta reais E às vezes tem semana Que ele não faz cinquenta Nem cem reais Porque serviço de roça Aqui na região de nós Tem hoje E não tem amanhã Certo? Não é um serviço Que tem todo dia Todo dia que você procurar Você acha É E quando tá chovendo Melhora um pouquinho Agora quando montar Piora mais ainda Certo? Então, pessoal Muito obrigado pra vocês Salsídez Sempre vou estar À sua disposição Entendeu? Eu não prometo muito Mas o povo com Deus É muito A gente vai conseguir Me ajudar devagarzinho Você me ajudava o sério, né? É Já tá aí Graças a Deus Já tem tudo aí Pra você alimentar As suas crianças E a gente fica feliz Não é não, Vitinho? Sim, Salsídez Vou perguntar aqui Também ao senhor Sobre o benefício dele Ele tem benefício já? Não, ele não Ele recebe algum benefício? Não recebe não O benefício dele Eu já dei entrada No BMS, né? Certo Aí tem uma O menino adorou lá semana E diz que tem uma Pra passar no doutor Na perícia A perícia, né? Já tá marcado a perícia? Acho que já, né? Acho que já tá marcado, né? Pronto E o menino diz que Parece que é A partir do mês que vem, né? Após ligar o menino lá Seu menino Que se precisar de qualquer coisa Lá em Serra do Gato Chegando lá Liga ele que liga pra mim Tem meu telefone Me procura Então é isso aí Já tá marcado a perícia dele Logo, logo Ele vai fazer a perícia No INSS E se Deus quiser Ele vai conseguir o benefício dele Que já é mais uma renda Pra sua família Certo? E pra ele que precisa Comprar remédio É, remédio dele Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês Tamo junto